A gente acredita que a humanidade vai ter uma revolução maior do que o renascimento, porra. O Bitcoin é 100 vezes mais segurança sem violência do que a legalidade estatal, porra. O Bitcoin é 100 vezes mais segurança sem violência do que o renascimento, porra. O Bitcoin é 100 vezes mais segurança sem violência do que o renascimento, porra. E o Daniel aqui para conduzir essa conversa com a gente, que é um dos quatro sócios por trás do projeto Dama de Ferro. O Daniel é advogado, atleta, empresário e comunicador. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, João? Satisfação estar aqui com você, com essas duas feras, Paulo Coques, meu amigo de longa data, Renato. Um amigo também, você. Vamos em frente. Vamos em frente. Mandem aqui suas perguntas no chat também. Procurem mandar superchats, né? Dá uma força aí pra gente. Deixa de assinar Netflix, Globoplay e manda um superchat aí pra nós que ajuda bastante. E, por favor, compartilha aí nos grupos, né? Do Instagram, Telegram e tudo mais. Vamos trocar umas ideias aqui nesse mais altíssimo nível com o Paulo Cogos e o Renato Amoedo, Renato 3, oitão. Queria começar aqui do básico do básico, né? Perguntando inicialmente para o Renato Amoedo. Por favor, Renato, como que você se descobriu anarco-capitalista? E você até me postou o seu, acho que é convite de formatura desses dias, né? Na época do auge do PT, lá foi bem curioso. Como que você se descobriu anarco-capitalista, Ancap? Tá sem som, você tá desligado. Tá mudo, tá mudo, Renato. 2004, 2005 foi o auge de popularidade do PT. Teve trechos aí, 2004, 2005, de Lula, ter 69% de aprovação, porra. Cotas racistas terem mais aprovação ainda do que o PT. 70, 80% das pessoas, porque a cota... Hoje em dia, o curso que eu fiz, a universidade que eu fiz, não existe mais. Como eu disse no convite ali, era o final. Você já via claramente que as pessoas que passavam em concurso não eram mais professores, eram militantes, né? Nós vivemos hoje numa época que nem empresa privada, nem empresa privada seleciona mais por mérito. É pelo antemérito, é pelo mérito na militância. Esses caras, eles não são incompetentes. Eles são incompetentes no objetivo deles, que é destruir a oportunidade pros decentes, nos destruir e obter todo o poder político e todo o dinheiro pra eles. Você não viu que o Lula começou a forçar a barra pra colocar os amigos no conselho de administração dessas empresas, inclusive privadas? Não é estatal, não. E se a empresa disser não, não mama mais um centavo no BNDES, a empresa vai fechar, não é isso? Acabou. É isso, o fascismo. Eles não chamam de fascismos, mas a definição do fascismo é nada fora do Estado, que é exatamente o que tá sendo feito agora, né? Eu não sei se foi nessa época de faculdade. Eu, quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade, eu conheci o Capitão Paixão. E quando eu tinha 7 ou 8 anos, o Capitão Paixão me disse que um dia os comunistas iam chegar aqui, iam fazer o que fizeram lá nas colônias portuguesas, chegar pra galera da favela e dizer que eles só iam ter o que eu tinha, e que meus pais tinham, se matasse a gente. E que ele tinha um filho da minha idade, que ele chegou e tinha uma filhinha da minha idade, que ele chegou e tava empalada no portão, e que ele tinha um bebezinho, e ele chegou e viu a babá, quer dizer, que amava o guri, estrangulando ele, que a primeira pessoa que ele matou foi a babá estrangulando, igual estrangulou o guri dele, não é isso? Quando ele me disse isso, eu tinha 7 ou 8 anos, eu acho que eu entendi bem a mensagem. Quando eu era guri, eu conheci várias pessoas, meus avós foram a Europa Oriental, a aparição de Fátima na minha família sempre foi um fato, entendeu? Eu conheci pessoas que fugiram do Vietnã, eu conheci pessoas que fugiram da China, porra, eu conheci pessoas que experimentaram o terror comunista na infância, adolescência, eu não podia, porra, essa doença infantil nunca pegou, porra. Trabalhei na campanha, eu tirei título pra botar a Inés, porra, com 16 anos, né? Essa doença infantil aí eu nunca tive não, velho. Eu sempre soube que o comunismo é o maior absoluto, como até Fernando Pessoa, porra, já sabia isso na década de 20, porra, há 100 anos atrás, não é isso? A questão é que, entre você saber que o totalitarismo é o maior absoluto, que o comunismo é o, como é que o Fernando Pessoa, o conjunto de todo o lixo moral e mental que já foi produzido pela humanidade, e a outra, uma outra coisa, é você ser minarquista, você dizer, não, beleza, o Estado pode chegar a um certo ponto, como eram os pais fundadores, e a partir disso vem a geração, e uma outra coisa é você reconhecer que nem esse mínimo o Estado não é capaz mais de fazer. Se eu tivesse vivido na época dos pais fundadores, eu teria concordado com eles. Naquela época, o minarquismo era fundamental. Naquela época, não existiam as tecnologias que existem hoje pra fazer, pra prover os serviços públicos que eram necessários que o Estado produzisse naquela época. Hoje, já existem mecanismos de justiça e tudo mais, como o mercado de aposta descentralizada de morte, que vão funcionar muito melhor do que qualquer tipo de justiça estatal. É, o cara que me convenceu, o cara que me convenceu da tese anarco-capitalista foi um cara chamado Stefan Molyneux, foi a leitura da tese de mestrado dele, Practical Anarchy. O Stefan hoje, ele é absolutamente banido de redes sociais, mas ele foi um dos caras fundamentais pra eleição de Trump, inclusive. Ele foi um intelectual ativo pra caralho, fez podcast com o professor Olavo duas ou três vezes, foi um cara, já fez debate com os principais intelectuais de nossa época, com o Taleb, esses caras todos. Hoje em dia, ele é proibido, ele é um cara totalmente banido dessas big techs, né? E recebeu, esse recebeu mais de 600 bitcoins de doação, viu? Mandou a galera comprar bitcoin 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ele recebeu doação pra caralho, viu? Boa, na época... Você não tirou muita cocaína, velho? Tá aposentado, viu? Na época que tava no fundo, né, provavelmente, do preço. Ô, Kogos, deixa eu te perguntar uma coisa, como você se descobriu anarco-capitalista? E também o pessoal tá falando que você não é mais anarco-capitalista, e citar um termo aqui que você seria, que é ontarquia, é isso? Explica aí pra gente, Kogos, por favor. Não, isso aí eu só mudei o nome. É a mesma coisa que você dizer o seguinte, ó, existe um bolo muito bom de chocolate meio amargo com creme de morango, certo? E eu gosto desse bolo. Mas aí, alguém dá o nome pra esse bolo de bolo do demônio. Aí eu falo, não quero ser caracterizado como alguém que gosta de bolo do demônio. Eu quero mudar isso pra, sei lá, bolo vulcânico, vai outro nome. Eu deixei de gostar do chocolate com morango? Não, eu só não quero que o nome seja bolo do demônio. Eu só mudei pra bolo vulcânico. Então, as ideias que eu defendo no campo da filosofia política são exatamente as mesmas. Só que eu não quero que tenha um prefixo demoníaco, que é anarquia, anarco. Porque anarco significa ausência de princípio de ordem. E o universo foi criado por Deus segundo uma hierarquia, que significa a ordem do sagrado. Eero é sagrado. Então, como é que eu posso ser, ao mesmo tempo, defensor da hierarquia divina e de uma não-arquia, de uma anarquia? Então, o que eu defendo em relação à concorrência de serviços no mercado são as mesmas ideias que eu sempre defendi. Privatização da justiça, da defesa, sim. Só que eu não quero que isso se chame anarco. É um problema com a nomenclatura. Boa, entendi. Mas você sempre se viu como anarcocapitalista? Ou você teve uma fase também de ser mais esquerdinha, democrata social e tal? Ou foi fácil assim virar anarco? Ex-Ancap, agora onto, né? Pois é. Onto significa o ser. A natureza das coisas. O que as coisas realmente são na realidade. E a autoridade de tudo que existe deve seguir do que as coisas realmente são na realidade. Inclusive o que nós chamamos de kratos, né? Kratos seria o poder coercitivo. A capacidade de fazer valer o poder. O que deve ter, o que deve ser imbuído de kratos? Depende de como as coisas são na realidade. Então quando se fala, por exemplo, em aristocracia, que é o kratos exercido pelos melhores, pelos aristos, é melhores segundo o quê? Segundo as virtudes. E as virtudes são um atributo do ser, do ontos. Então a aristocracia também está compatível com a ontarquia. Agora, o que eu vou chamar de ontarquia, mas é o que o Renato chamaria de anarcocapitalismo, são ideias muito parecidas, né? Como é que eu me descobri? Isso eu nunca fui esquerdista, no sentido estrito da palavra, né? O que eu defendi seria o que hoje o pessoal chamaria de neoconservadorismo, puxa-saquismo de americano, pagar pau pra milico. Isso aí eu já fui. Aquela direita no Telo eu já fui, né? Isso faz parte. Só que quando eu servi o Exército, eu notei que existia muitos erros burocráticos dentro do Exército. O Exército acabou se descaracterizando como uma instituição de sacrifício e honra pelo povo e se tornou um estamento burocrático, inclusive com uma divisão interna muito grande, que é a divisão entre oficiais e praças. Os praças até têm um certo patriotismo, mas como eles mesmo não alcançam o topo da burocracia, os oficiais defendem outras coisas, que não as motivações pátrias que podem arder no coração de um soldado. Os oficiais acabam se comportando como burocratas mesmo, como funças. E eu notei isso no Exército. E eu pensei, é natural que isso aconteça porque o Exército é um monopólio. Se pelo menos o Exército emulasse algumas formas de administração da iniciativa privada, talvez fosse melhor. Então ainda era um erro que eu cometia, porque eu estava pensando que era um problema de competência. Mas o problema não é de competência, o problema é de incentivo. Todas as instituições burocráticas monopolistas têm incentivos imorais, desalinhados. Então eu fui aprender isso quando eu fui fazer a Faculdade de Economia. E na Faculdade de Economia, o que ensinavam lá era uma tragédia, era pior do que comunismo, era reduzir o homem a números. Só que eu aprendi, pelo menos, que não se ensina economia, e que a economia existe como ciência. Então eu pensei, onde é que eu vou aprender economia? Aí eu fui estudar a Escola Austríaca, que tem como raiz a Escolástica Medieval. E aí na Escola Austríaca de Economia, eu li os autores que tratavam desse problema de incentivos econômicos, do problema dos monopólios, e fui me aproximando muito do que hoje se chama anarcocapitalismo. Eu me converti ao anarcocapitalismo, nesses termos, em 2012, conversando com os irmãos Quioca. E eu estava falando o seguinte, não, eu até concordo com vocês em tudo que tange à política monetária, banco central, imposto, vocês estão certos. Só que tem um problema, tem que ter um Estado para matar bandido. Tem que ter ali um monopólio da legislação penal para matar os bandidos, senão nós vamos cair no problema de defesa de bandido, direitos humanos, as pessoas não vão ter como se defender de bandidos sozinhas. E aí os irmãos Quioca e um amigo nosso chamado Mujo, eles falaram o seguinte, se você defende e tem convicção de que leis duras contra bandidos vão reduzir crimes, então certamente muitas pessoas que vão pensar como você vão para uma sociedade com leis mais duras, e elas vão prosperar, e elas vão vencer a concorrência de mercado. Mas se não houver concorrência na produção do serviço de legislação, como é que você vai provar isso? Aí nesse dia eu falei, é, realmente, o setor de justiça também está submetido às leis de mercado. Aí virei anarcocapitalista, né? Mas quando eu estudei a doutrina da igreja católica, eu me converti em 2016, aí eu comecei a ver que existem algumas restrições morais que devem ser feitas. Caso contrário, a sociedade se degenera do mesmo jeito. Os incentivos econômicos não são suficientes para garantir a ordem social. É preciso ter uma submissão a uma ordem sobrenatural. Aí eu adoto hoje o termo ontarquia. Ô, Koucos, e você não tem rede social, né? Porque eu te procurei aí, você já teve várias, foi banido de todas, é isso? Não, eu tenho um canal no YouTube chamado Ocidente em Fúria, mas ele está com o Shadow Ban e eu estou suspenso de fazer vídeo. Você pode ver que o meu último vídeo faz uns, uma semana, duas aí. Mas daqui a pouco... Mas Twitter e Instagram, essas aí não, né? Instagram eu estou expulso, Twitter eu estou expulso, mas estou processando esses canalhas. E depois que eu ganhar o processo e pegar dinheiro deles, eu vou voltar a fazer a conta. Porque eles me tiraram muitas oportunidades de lucro. Boa. Agora, não era melhor processar os vagabundos em uma jurisdição que não fosse um estado de exceção? É uma coisa que, porra, eu sempre quis lhe perguntar e que eu cheguei para o Monark, né? Que pelo menos o Monark é um cara que está um pouco mais avançado nesse processo de eliminação, de expurgo. O que você não se picava? Você lembra, você chegou a assistir meu papo com o Monark, ele dizia, não, rapaz, eu quero lutar nas quatro linhas, nas instituições, não sei o quê. Você pensa em fugir quando a situação aqui ficar cada vez pior? Ou você vai ficar até o final, você pretende ir para a cadeia a porra toda quando começar no expurgo mesmo? Não, eu não pretendo nem fugir nem ir para a cadeia, eu pretendo lutar enquanto der dentro da prudência. Se uma hora eu tiver que tocar retirada, eu toco. Mas a luta continua enquanto ela for viável. É isso, porque, por exemplo, o Monark pega uma residência agora, imediatamente, lá onde ele está, na Flórida, ele já volta a ter todas as redes sociais, não é isso? Ele já volta, porque ele passa a ter os direitos de um residente nos Estados Unidos, não é isso? Um cara como você também, se você fosse morar no exterior, você ia monetizar dez vezes mais e ia poder falar dez vezes mais do que você fala. Concorda comigo ou não? Eu não sei se eu concordo, eu acho que você entende mais desse assunto que eu. O problema é que eu não sei se a questão é a legislação brasileira ou o algoritmo das Big Tech. Talvez eles me perseguissem no exterior também, não sei. É, mas lá tem leis que permitem você dizer o que você quiser. Aqui tem leis que proíbem você dizer um monte de coisa que... Não é isso? Bloquearia aqui, né? Não é isso ou não? Amor, eu tenho um ponto interessante. Se houver um lugar que seja um Estado americano, um município que seja, que tenha leis que proíbem essas Big Techs comunistas malditas de usarem um algoritmo contra os produtores de conteúdo, aí é um lugar que eu vou poder falar o que eu quiser e sem perder monetização. E é uma coisa que deveria ser feita pelos deputados estaduais dos Estados aí. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Como você falou de ação judicial, de ganhar dinheiro, de idenização. No Brasil, não existe idenização punitiva, por exemplo. O juiz, em tese, ele é limitado a só dar a idenização, o que realmente o cara perdeu. Nos Estados Unidos, o juiz é livre pra meter uma punição, pra botar uma idenização muito maior do que a perda, pra que aquilo não se repita. Isso é uma das pequenas coisas que poderiam, no seu caso, fazer uma diferença absurda. Não é isso ou não? Poderia. E poderia também. Porra, o quê? Hein? Não, e poderia. E aqui no Brasil, existe uma tradição de dar indenizações baixas pra tudo que não envolva lacração. Juiz. Não, tudo que não envolva juiz. Se o cara for juiz, meu irmão, se ele mandar o cara tomar no cu, é 50 mil reais. Agora, se ele não for, é 500 conto, né? É, existe desde o sábio com quem tá falando, até o problema da cultura woke. Porque eu tô tendo um processo aí, por zoar um traveco. Você perdeu? Como é que tá o processo? Perdeu o pau. Perdeu o processo. Você tomou o pau no processo? Tomei o pau no processo porque o maluco tinha uma foto de... Quando ele era adolescente, ele tinha uma foto que ele tava vestido de soldadinho numa atividade cívica pra comemoração da Revolução de 32. Depois ele virou a letra T do LGBT. Aí eu não escrevi nada, cara. Eu só escrevi pior caso de antes e depois da Federal. Pronto. Foi suficiente. E tomou processo. Tomou processo, como ela disse, Paulo. Aí o maluco pediu uma quantidade pornográfica de dinheiro lá. Aí foi baixando, né? Baixou na primeira instância, baixou na segunda instância. Mas mesmo assim, dinheiro é dinheiro. Sempre faz falta, né? Foi pouquinho em relação ao que ele tinha pedido, mas não em relação a números absolutos. E caminha pra piorar. Caminha pra piorar. Nós vimos, por exemplo, não que eu concorde com as palavras dele, mas o Nelson Piquet se referiu recentemente ao piloto inglês, Lewis Hamilton, que fez qualquer observação. E não foi nem o Lewis Hamilton que o processou, se eu não me engano, foi alguma entidade de... Associação ligada, é. Associação ligada ao movimento negro, que processou porque ele fez alguma colocação que eles não gostaram e tomou uma indenização de mais de um milhão de reais. Pois é, isso não é perigoso. O que o Renato Amorio falou deveria ser aplicado com uma dureza muito grande quando envolve custo de oportunidade. Por exemplo, se uma pessoa que usa as redes sociais pra promover conteúdo monetizado perde as redes sociais, ela tá perdendo muito dinheiro. Aí tem que entrar juros, tem que entrar todos os custos de oportunidade envolvidos. Rapaz, o custinho que a gente vendeu, o custinho que a gente vendeu, a Hotmart bloqueou o acesso. Eu não tenho nem como entrar mais no... Pra fazer nem comentário lá na Hotmart. A Hotmart, com palavra-chave, diz que violou os termos, sem dizer que termo é. Não, esse curso violou os termos e tal, e acabou. Tipo assim, ele não tirou o custo do ar, porque pessoas pagaram, o cara não vai querer devolver. Mas ele não deixa, inclusive, entrar nem lá pra orientar a galera no... Como é que chama? Não tem um ambientezinho virtual de responder perguntas e tal. Nada, 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 nada. O custinho que a gente ofereceu de ABC do Bitcoin, só pelo vocabulário, os caras já meteram bronca e bloquearam. E quão desumano é? O quê? Quão desumano é tirar uma oportunidade de trabalho honesto de uma pessoa? Não, mas se a empresa que ofereceu estivesse nos Estados Unidos, ele procuraria um judiciário, mais céreo ou menos céreo ele quer aqui, pra fazer uma porra dessa lá, teria mais ou menos custo, mais ou menos risco pra empresa dessa. Puta que pariu, né? Você ir morar em um lugar onde tem um judiciário, em vez de um estado de exceção, pra quem quer ser bandido, pra quem quer dar calote, pra quem quer esculhambação, realmente vale a pena você buscar uma ditadura mangueada, um estado falido. Agora, pra pessoa que quer ser honesta, pro cara que quer ser decente, vale a pena ele viver num lugar que tem lei ou que não tem lei? Exatamente, é a inversão das coisas. Nós estamos punindo as pessoas de bem que querem agir dentro de uma lei natural pra privilegiar bandidos. E a gente está com a janela de oportunidade aí, porque esse ano ainda tem algum orçamento do ano passado, ainda teve limite fiscal. Ano que vem não vai ter mais limite de gasto, não é isso? Acabou o calabouço fiscal. Ano que vem o Brasil vai ter o imposto de consumo mais alto do mundo, esse negócio de cursinho online vai ser mais de 30% de imposto, não é isso ou não? Ele vai ter o IVA e vai ter o CNS, não é isso? Vai ser o imposto de consumo mais alto do mundo, os caras vão gastar, meu irmão, vai voltar a época de Sarney, do cara meter ele à bronca. Inclusive o pessoal diz, ah, porque o gordão crânia lá, a popularidade de Lula lá caiu, ele está perdido. Rapaz, a popularidade de Lula no que vem vai ser maior do que em 2004, porque o cara vai gastar como ele nunca gastou, vai ter concurso, vai ter bolsa zorra toda, vai todo mundo ficar feliz como o quê? Quem vai ser destruído, obliterado financeiramente são os otários que pouparam em real, né? E metade deles nem entende o que aconteceu, o negócio entrou, ele acha que é amorróida, né? Pois é, esse gordão crânia aí está tentando fazer as pessoas ficarem conformadas com a situação que ele mesmo defendeu. É esquisito. Agora, não é só através da demagogia tributária e gastadora que o Nove Dedos vai fazer isso. O Haddad está planejando acabar com a meta de inflação e ampliar ela para dois anos. Então vai ter uma expansão monetária tenebrosa que vai ser usada para fazer exatamente o que o Renatão falou que vai acontecer. Financiar programas demagógicos, subornar o povo em troca de popularidade, comprar parlamentar, vai votar mensalão, vai votar toda aquela baixaria que o Lula fazia com as estatais, com as empreiteiras, com o Debrecht, financiar a ditadura. E tudo isso com a anuência de pessoas como o gordão Ucrânia que concordaram com o golpe que foi dado. Não, ele não faz um episódio sem dizer que vai tirar Lula no voto e que as eleições foram legítimas, né? O cara fica legitimando a eleição, metendo bronca. Essa semana, você viu que teve uma solicitação para urgência no trâmite da lei lá de quem não vacinar os filhos ser crime... Crime é de hondo? Crime inafiançável não vacinar os filhos, você viu isso? Entrou para urgência. Urgência! Urgência! Todos os pais que não vacinaram os filhos têm que ir para a cadeia ver como é o nome... É inafiançável. Imagine que loucura. A perseguição ao Kogos acho que ela é um pouco anterior até essa consolidação do estado de exceção, não é, Kogos? Você foi derrubado até antes, não é? Sim. Rapaz, para mim, o estado de exceção começa mais ou menos no ano 2000, hein, você? Não, mas digo, essa consolidação igual até para o grande público está mais claro. Veja, o estado de exceção... Ok, o estado de exceção começou lá atrás, mas assim, ele se acentuou, pelo menos na minha visão pessoal, o estado de exceção se acentuou no início da pandemia, quando nós assistimos coisas absolutamente bizarras, desproporcionais, acontecerem a uma velocidade gigantesca, tá certo? Mas quando o Lula saiu, quando o Lula saiu, já não existia mais oposição no STF, né? Isso nos tribunais superiores. Rapaz, quando o Lula saiu, quando entrou a Dilma, depois de oito anos de Lula e quatro de Dilma, depois de... Quando terminou o primeiro mandato de Dilma e ela foi reeleita, bicho, para mim ali já foi o ápice. Já não tinha volta, velho. Institucional. Não tinha volta não institucional, se Bolsonaro fizesse o que o Bukele fez. Agora, como é que chama? Dentro da regra do jogo, ali já tinha acabado, porque os caras tinham metido ali uma sequência de mais de 12 anos, tipo, se você contar com o Fernando Henrique, uma sequência de 20 anos só de indicação da mesma ideologia em todos os tribunais, todos os generais só subindo com a mesma ideologia, não é isso ou não? É isso. Só que hoje é pior. Só que hoje é pior, Renato. Hoje, agora, nesse momento, em 2023, nós estamos, pelo menos na minha visão pessoal, numa situação pior do que estávamos em 2013, há 10 anos. Em 2013 era ruim? Claro que era ruim. Nós tínhamos lá oito anos de Lula, três ou quatro anos de Dilma, oito anos de Fernando Henrique, ou seja, nós estávamos aí com 20 anos, digamos assim, de regime de esquerda, somando Fernando Henrique, Lula e Dilma. Hoje, a situação é pior do que ela era em 2013 em todos os sentidos. Não havia, em 2013, a quantidade, digamos assim, de pautas woke como existe hoje em relação a aborto, em relação à censura. Mas é mundial. Aí é mundial. Aí é mundial. Aí não é a questão do Brasil. É mundial. Mas chegou no Brasil. Certo? Chegou no Brasil. Em 2013, em 2013, se nós agora, nessa live aqui, proferirmos determinadas palavras que nós não vamos proferir porque nós não queremos ser derrubados, se nós proferirmos determinadas palavras, a live cai em 10 minutos. Isso não aconteceria em 2013. Certo? Hoje é pior ainda do que a em 2013. Houve uma janela aí que o Bolsonaro poderia ter feito alguma coisa e mais ou menos seguiu o exemplo do que o Bukele, Nail Bukele fez em El Salvador e ele, por razões aí, eu eventualmente descoladori de você, Renato, ele não foi capaz de fazer. Na minha visão, por falta de estratégia política e não por falta, digamos assim, de caráter. É que ele não sabia, efetivamente, o que precisava ser feito. Eu concordo com o Daniel. Eu não acho que falte caráter ao Bolsonaro. Eu não acho que falte decência ao Bolsonaro. O que falta ao Bolsonaro é lucidez política, é estrategia. Ele não sabe. Ele é um sujeito... Ele não sabia que Marcos Pontes é esquerdista. Ele não sabia que Moura é um esquerdista. Deu poder total a Moura. Ele não sabia como é o nome da outra lá que está... Que leis feministas... Como é o nome da feminista lá que ele botou para 60 anos. Ele não sabia que Damaris era uma feminista. Ele não sabia... Ele não sabia que o cara que escreveu um livro dizendo que o maior brasileiro vivo era Toffoli, era comprometido com Toffoli, que indicou para o STF. Ele não sabia que a criatura do PC do B, que nunca passou em um concurso da vida, não era qualificado para ocupar o STF. Ele nunca sabia nada disso. Mais ou menos... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho médio, Paulo. Eu, Renato, Paulo e João. Eu acho o seguinte, veja, eu acho que algumas dessas coisas que você colocou, talvez ele até soubesse. Mas não queira comparar a sua rapidez de raciocínio, a do Paulo, a do João, a minha, a lucidez, a organização de ideias com a do Bolsonaro, que é um sujeito bem intenso. Não precisa ser inteligente para saber que é vagabundo, não é vagabundo, é isso que eu prometi, não é isso que eu prometi. Ele prometeu, ele falou essa palavra, o princeso, o lápomano do princeso, falou junto do Bolsonaro mais de 20 vezes, 10 nazificação. Bolsonaro nazificou o país, ele aprofundou o aparelhamento, ele indicou as pessoas mais comprometidas com o comunismo, inclusive no STF, uma criatura do PC do B e outra que escreveu um livro dizendo que o maior brasileiro é o livro era Toffoli. Isso é fato, não é opinião, não é isso ou não? É fato, é fato. Não aconteceu isso, é mentira. É mentira o que eu estou dizendo? A mulher dele lá, ela se orgulha de ter aprovado 71 leis feministas, é mentira, não foram leis, mas houve 71 normas feministas. Lá no Bolsa Vagabundagem que ele fez, sem precedentes, mãe solteira, se a mulher botasse o marido para fora, ela é remunerada financeiramente, ele prometeu apoiar a família e ele remunerou, ele pagou para que a mulher botasse o marido para fora de casa, não é isso? É verdade, é verdade. Do ponto de vista prático, de estratégia política, ele tomou todas as decisões erradas, e comprometeu o nosso futuro. Não, para ele foi tudo maravilhoso, foi o PEPF, o caminho de menor resistência, para ele foi maravilhoso. O Monarque falou, por que ele não tirou esse dinheiro do Brasil? Porque isso é risco, ele não quer assumir nenhum risco. Você acha que Bolsonaro quer tirar 16 milhões para responder mais um processo? Nada. Ele confia nos acordos que ele fez com os amigos dele lá, que mandou ele fazer tudo? Você acha que ele foi de noite na casa do Toffoli, beijou o Toffoli para ficar amigo do Toffoli ou para fazer acordo com o Toffoli? Você beija? Você beija o homem que não é seu parente? Você beija Cobos? Você beija Cobos? Você vai de noite na casa dele, beija ele, beija ele no rosto? Eu só beijo meus parentes, velho. Eu só beijo um homem que, rapaz, se for íntimo de meu sangue, não é isso ou não? Você beija outros homens sem o seu parente, Daniel? Bolsonaro não beijou e abraçou o cara publicamente depois de beber na casa dele de noite? Rapaz, o que? Não, não beijo não. Você beija seus amigos também? Eu nem parente. Vai lá Cobos, vai lá Cobos. Me parente. Você tem sobrinho, você não beija seu sobrinho, seu filho, seu neto, seu pai, você não beija seu pai, velho? Só mulher, só mulher. Não, meus tios, meus tios, meus sobrinhos, meu beijo, velho. O que? Posso dar um grande abraço, mas beijo só em mulher. Tem que ver essa questão aí, tá ok? Ele falou que foi de um jogo. A questão é a seguinte, cara, o estado de exceção no Brasil, ele começou no momento em que o general Figueiredo reconheceu o PT. O PT jamais deveria ter sido reconhecido como um partido político, porque ele viola qualquer tipo de critério quanto à segurança nacional. É um partido ligado ao Internacional Socialista, é um partido ligado a guerrilheiros internacionais que deveria ser posto na clandestinidade. O próprio general Figueiredo, quando ele reconheceu o PT, ele avisou que eles voltariam a implantar o comunismo com um grande derramamento de sangue de brasileiros. E, portanto, caberia a alguém que veste uma farda e se propõe a defender o seu povo a não medir esforços para colocar um partido como o PT na clandestinidade. No momento em que um presidente violou a sua função como militar e como chefe de Estado e reconheceu um partido como um PT, acabou. Nós já estávamos no estado de sessão. E o que aconteceu do Figueiredo para frente foi só isso. Foi uma série de vilipêndios contra a nação brasileira. É Sarney, é Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, aí não parou mais. Agora, um outro ponto de inflexão na história brasileira foi quando o judiciário, o STF, passou por cima do seu escopo e das prerrogativas do executivo não deixando o Bolsonaro nomear o superintendente de Polícia Federal. A partir do que a Polícia Federal se tornou a guarda pretoriana do judiciário. Um outro problema que aconteceu ali foi um erro estratégico do Bolsonaro. E aí o Daniel Totó está coberto de razão. O Bolsonaro é um péssimo estrategista. Por isso que eu não sei o que se ensina na AMAN ou na Escola de Aperfeiçoamento de Capitães ali. Porque ele deveria ter o mínimo de conhecimento estratégico e não teve. Mas eu também concordo com o Totó que o Bolsonaro não tem ali uma falha de caráter. Ele tem uma falha estratégica. Ele cometeu o mesmo erro de qualquer tiozão do Zap. É isso mesmo. Ele confiou nos militares. E os militares, não estou falando aqui de todos, dos praças, dos oficiais subalternos, eu tenho até amigos que são, sabe? Mas o problema é o autocomando. O cara entrou na Escola de Comando do Estado Maior, perverteu, virou cadela da ONU. E aí está cheio de melancia e de maçom de grau 33 lá dentro. Eu servi o Exército e eu sei a quantidade de maçom que tinha a partir da patente de major. E o Bolsonaro o tempo inteiro confiou nessa turma, colocou vários militares em cargos de confiança, preterindo os olavistas. E ele até se prejudicou com isso. Ele foi traído pelas pessoas das quais ele se cercou. Ele foi traído pelo Bebiano, ele foi traído pelo Moro, ele foi traído pelo próprio Paulo Guedes e até hoje ele não sabe que foi traído pelo Paulo Guedes. porque como o Renatão muito bem falou, aquela ajudinha do Paulo Guedes foi o que depredou as nossas reservas, depredou o valor da nossa moeda. Aquele auxílio Brasil ali foi a causa, foi uma das duas causas da eleição do Lula. Primeiro, eu não posso falar sobre pena de ser preso do Oba Live, que tem a ver com algoritmos. E a segunda foi o fato de que a população estava enfrentando uma carestia. A população não tinha ali realmente a cervejinha picanha por culpa do Paulo Guedes. Agora, se fosse o Haddad no poder, tenho certeza que ia ser muito pior em seu ponto. Só que o Bolsonaro não entende de economia, confiou no Paulo Guedes que é confessadamente um agente do establishment banqueiro que quis ferrar o Bolsonaro e até hoje paga direitinha, confiou na milicada e no final, quando parecia realmente que tudo ia se perder e foi, as coisas degringolaram depois da eleição ali, ele teve que ir embora do país e deixou o general Mourão como presidente nos últimos dois dias. E ele falou, general Mourão, é com você. O que o general Mourão deveria ter feito? A tropa não respeitava o Bolsonaro porque ele tinha patente de capitão, que é oficial subalterno, então vamos ver se eles respeitam um vice-presidente com a patente de general de quatro estrelas. Só que o Mourão e o Bolsonaro esqueceu disso, é um maçom grau 33. E o que o Mourão fez? Entregou o país na mão dos comunistas. Realmente, erros estratégicos brutais. Agora, o que eu discordo do Renato Amoedo é que o Renato Amoedo está exigindo de um tiozão do Zap, que é o Bolsonaro, o conhecimento político que ele tem depois de ler os grandes autores. Não é isso mesmo. Não é o caso. Renato, Paulo, seguinte, quando o Renato estiver em São Paulo, a gente faz uma live, nós vamos jantar no Lélis, que é uma tratoria que tem aqui do lado, o Paulo conhece, aqui na Lameda Campina, não sei se você conhece, Renato. Se o Bolsonaro estivesse conosco na mesa, sentado, nós quatro, o Bolsonaro está junto, na mesa, nós falássemos, discorrêssemos sobre 10, 15, 20 assuntos diferentes, aborto, armamento, leis feministas, guarda compartilhada, 20 assuntos, 30 assuntos diferentes. O Bolsonaro concordaria conosco no íntimo dele, no íntimo dele, ele concordaria conosco em 90% dos assuntos. Então é um traidor, então é um covarde. Se ele achou, se ele achou as leis feministas erradas e apoiou e assinou elas, ele é um covarde, não é isso? Ele não sabe, ele não sabe. Ele não sabe que era Morão, ele conhece Morão há mais tempo do que você tem de vida. Ele não sabe que Morão é um cara que já falou várias vezes publicamente que queria ver o casamento do Brasil com a China. E todo mundo sabe quem vai ser o passivo nesse casamento, não é isso ou não? Quem vai ser o ativo e o passivo, né? Ele não sabe quem é Morão. Ele conhece Morão há mais tempo do que eu tenho de vida e você. Ele não sabe quem é Morão. Sim, ele não escolheu Morão, ele pegou qualquer um de vice. Ele foi lá e colocou esse, exatamente. Ele não sabe quem é Moro. Ele não recebeu relatório de inteligência de Moro. Ele não sabia que era mulher de Moro. Quem sustentava, quem pagava o salário da mulher de Moro. Ele não sabia nada disso. Ninguém nunca sabia disso. Hein? Você acha que ele não recebia relatório de inteligência de forças armadas da porra toda? Hein? Ele não precisava ter conhecimento. Ele passou a vida estudando inteligência e estratégia. Mas ele não precisava saber nada disso. Ele só precisava saber quem é vagabundo e quem não é. Ele sabia que esses caras eram, qualquer pessoa com cinco minutos de Google descobriria que esses caras eram intimamente comprometidos com a esquerda. A questão é que pra ele foi mais fácil se cercar de pessoas inferiores. Por quê? Porque na cabeça dele ele tinha feito um acordo com os machos que governaram o Brasil de que a família dele ia sair de boa, não é isso? Eu não acho que ia ter sido isso. Eu não acho que ia ter sido isso. Eu acho que a gente... Eu gostaria que ele tivesse sido um aí, um Bukelein, é o salvador. E acho que todo mundo aqui gostaria que ele tivesse sido. Mas é isso. Não adianta a gente discutir nada disso. O que passou já era. Tudo que aconteceu não cai uma folha de uma árvore que não seja pela autorização e ciência de Deus. Tudo que aconteceu tinha que acontecer, não é isso? A gente tem que aceitar as coisas como elas são, é Jó, não é isso? A gente tá no lugar de Jó aqui. O que a gente pode escolher é daqui pra frente, não é isso? Daqui pra frente. O que vai acontecer no Brasil? O cancelamento, os expurgos, as perseguições, as prisões arbitrárias vão aumentar ou diminuir? Aumentar. Você não acha que Cogos pode chegar no aeroporto amanhã, fazer uma viagem e acontecer com ele exatamente o que aconteceu com o Frutuoso? Ele ir pra cadeia sem o cara nem saber que tem uma ordem de prisão contra ele? Você acha que isso é possível ou não é, Daniel? Hein? Claro que é possível. Claro que é possível. Frutuoso, o Paulo Cogos, botou mais pra fuder em relação a ficar na porta de quartel a porra toda. Eu acho que o Paulo botou mais. Eu também acho. Paulo, até... Eu se tivesse no lugar do Paulo, eu não compraria viagem internacional pra sair do Brasil. Eu iria ter medo de chegar no aeroporto e ser algemado lá e me fuder, não é isso? O Frutuoso tá preso indefinidamente, não é isso? Eu já disse isso pro Paulo. Eu acho que, na realidade, não só o Paulo. Eu acho que existem aí duas, três, quatro, cinco mil pessoas no Brasil. O Paulo, evidentemente, tá no topo dessa lista pela influência dele. Mas é loucura o cara desse tá morando no Brasil, velho. É loucura, é loucura. Rapaz, uma vez que você seja preso, que você tá na cadeia, fodeu, você fica três, quatro anos sem ninguém ouvir falar de você. Rapaz, três anos pode ser o resto da sua vida numa cadeia, não é isso, Daniel? Hein? É claro. Mas, Renato, você tá coberto de razão. Você tá com razão. Isso aí você tá certo. Isso aí você tá certo. Você tá coberto de razão a tudo o que tange a sua análise do que é foro externo. Tudo que você falou quanto a foro externo, quanto aos erros do Bolsonaro, quanto à possibilidade de prisões arbitrárias. Eu tô correndo risco. Na verdade, todo mundo aqui tá correndo risco. Claro. Tá certo. A única coisa que eu discordo do Renato é o julgamento que ele faz do foro íntimo do Bolsonaro. Eu não acho que ele seja covarde. Eu também. Olha o que o Bolsonaro se expôs. Olha o que ele teve que passar. Eu sempre digo que com o Bolsonaro nós aprendemos duas lições. A primeira é não cometa o erro que ele cometeu de querer jogar nas quatro linhas limpinho. Não é assim que o inimigo joga. E o segundo erro a segunda coisa que nós podemos aprender é que o sistema é sempre mais brutal do que nós esperamos. Nós não podemos subestimar a malignidade do demônio que pode estar por trás desse sistema. E o Bolsonaro tem família. O Bolsonaro tá correndo riscos grandes até hoje. O Bolsonaro sofreu um atentado mesmo antes de ser eleito. O Bolsonaro sofreu tentativa de envenenamento várias vezes. Eu estive em eventos onde estava o Bolsonaro e os seguranças saíam não deixando o Bolsonaro comer as coisas que tinha lá porque podia estar envenenada. Se você amar mais seu pai ou seu filho do que a minha você não é digno de mim. Ele disse que soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde. Ele foi voluntário a morrer, não eu. Ele disse que ele ia morrer se fosse necessário. Ele disse que não tinha medo de morrer. Não adianta a gente discutir se ele é covarde ou não é. Isso não vai levar a lugar nenhum. O que a gente pode discutir é o que a gente vai fazer daqui pra frente. Vocês veem alguma perspectiva de restaurar a legalidade no Brasil e o Brasil deixar de ser um estado de exceção? Eu não vejo. O país está envelhecendo não tem mudança institucional. Acabou. Não tem, velho. O Brasil agora não vai ter crescimento assim como o Japão hoje tem menos PIB do que tinha em 95. A China também acabou. Não vai crescer mais por causa da questão demográfica. O Brasil é a menor fecundidade das Américas fora o Canadá. Vai ter gente rica migrando pra cá. Vai ter empreendedor migrando pra cá. Vai ter pedófilo migrando pra cá. E mendigo, né? Isso no máximo. E olhe lá, né? Rapaz, um cara como se você puder rapaz, pense sinceramente em se picar daqui. Você vai ampliar sua produtividade. Você vai monetizar mais. Você vai poder dormir mais tranquilo de noite. Rapaz, uma hora uma hora que esses vagabundos cheguem que você vai fazer uma viagem e você não está esperando só tem um mandado pra você aqui como aconteceu com o Frutuoso. Acabou. Ninguém vai ouvir mais falar de você uns 3 ou 4 anos numa cadeia dessa aí. Como é o nome do cara que saiu aleijado da cadeia? Porra, como é o nome do cara que tá no Paraguai? Acabou a vida do cara, meu. Não foi nem 6 meses de cadeia, não foi? É. Como é o nome do cara que saiu aleijado? O quê? Basta um dia de cadeia que foi o que o Calcinha Maldita do Inferno do Dória me ameaçou. Rapaz, um dia já bagunça a cabeça. Apologia do crime. Apologia do crime. Apologia desse canalha, desse canalha, desse que é o pior desgraçado que já passou por aqui, ele falou bem assim. Você não vai, né? Nós sabemos que Paulo Cogos não vai ficar na cadeia. Mas tudo pode acontecer em uma noite de cadeia. Essa foi a ameaça. Agora eu tô aqui e tô enfrentando isso. Você entende que tem crimes que não vai ficar na cadeia, é isso? Se aplica você também, não se aplica? Se você falou ao Cogos, se aplica você. Sim, eu concordo. Eu concordo. Ó, você sabe que tem crimes de menor potencial ofensivo, que o judiciário é obrigado, ele não é afacultado não, ele é obrigado, antes de começar o processo, oferecer uma transação penal, que você peça desculpa e tal, de uma cesta básica, você sabe que existe isso, o Juizado Especial Criminal, não é isso? A maioria dos mil pessoas que estavam lá estão sendo acusadas de apologia ao crime. Essas pessoas, foi oferecido a ela transação penal e cair fora? Não. Tá todo mundo preso mesmo. Acabou o Estado. Tá todo mundo preso. Tá todo mundo preso. Uma coisa que não cabe em prisão. Então, tipo assim, você alegar a ilegalidade, eu vou processar, eu vou receber indenização, não sei o que lá. Esse tipo de argumento não existe, porra, num lugar que não tem lei, não é isso? Sim, acabaram. Acabaram as bases do direito ocidental, não vale mais. Pois é. É uma ditadura. Vale a pena ser honesto ou vagabundo nesse país? Se acabou, é isso. Eu concordo. A questão é que eu não posso sair agora. Eu respondo um monte de pádio. Eu não posso nem pedir exoneração no meu cargo. Eu não posso. A minha exoneração é inválida. Se eu não aparecer lá, eu vou responder mais improbidade, mais criminal, inclusive eu nunca mais vou poder nem pisar aqui. Se eu pudesse tirar qualquer tipo de violência ou pedir exoneração, já teria caído fora. Eu acho que eu não posso juridicamente fazer isso. Se eu fizer, eu vou responder mais ações criminais. Não entendeu o que eu estou dizendo, João? Claro que sim. É parecido com o Deltan, né? Que ele tirou a certidão, mas depois não roubou. A lei da Bahia não permite pedir exoneração respondendo o PAD. Eu não posso legalmente deixar de comparecer ao serviço. Se eu deixar de comparecer, eles pagarem no fim do mês, eu ainda respondo criminal, prevaricação e tal, improbidade por ter recebido dinheiro. Isso. Aí vem com perda de direito político e aí vão ter crimes que vai cadeia mesmo. Mas se não fosse isso... Eu não tenho como parar de aparecer. O cargo público me transformou num prisioneiro. Eu não posso sair do país. Vocês podem, não é isso ou não? Você responde para essas iniciativas sem estar impedido de pedir. Não é isso ou não? Eu estou preso. E a chance de um cara como eu chegar no aeroporto e ser preso e a chance de um cara como o Cogos chegar no aeroporto e ser preso é igual? Eu nunca mencionei nada no dia 8, não é isso? Eu não fiz nem cobertura disso. Eu não fui para a porta de quartel, não é isso? Mas o Paulo também não estava de 8 em Brasília. O Paulo não estava. Mas acampou, não é isso? Acampou na porta de quartel e tal. Foi ou não? Ele fez mais que o Frutuoso, não é isso? Foi diferente. Pessoas estão presas por fazer o que ele fez, não é isso? Isso por estar lá, não é isso? Cara, não é diferente. Eles acercaram e prenderam todo mundo, não é isso ou não? Essa galera está presa... A única diferença minha é que o Frutuoso tem mais seguidores. Não, e essa galera? E essa galera? Tem galera que não tem nenhum seguidor. Essa galera que cercaram e prenderam em Brasília. Uma galera fez o que o Paulo fez. Se ele estivesse em Brasília, era capaz dele estar preso, não é isso ou não? Prenderam até autista lá. Se o Paulo morasse em Brasília, era capaz dele já estar preso, não é isso ou não? Porque ele podia estar na praça nesse dia que os caras cercaram e prenderam todo mundo, não é isso? Não, ali eu não ia cair nessa, não. Ali eu sabia que era... Não, ali eu ia. Na hora que começou a vir negócio de caminhão, com os dois um você caia fora, não é isso? Não, ali eu estudei estratégia... Diferente do Bolsonaro, eu estudei estratégia militar, que é o que não se ensina na mana e na exaula. Teve um amigo nosso do clube, Paulo, não vou citar o nome aqui porque eu não quero comprometê-lo, não sei se você lembra, depois a gente fala, que foi preso. Estava em Brasília, era um senhor... Sim! Você lembra dele? De muleta, amigo meu, não vou falar o nome dele, mas amigo meu, é brother meu, estava comigo outro dia no bar do clube. Isso, fez sauna semana passada, estava lá na sauna, comi uma feijoada no clube semana passada. De muleta, Renato, de muleta, 140 quilos, não consegue se mexer. O cara ficou sete dias detido lá em Brasília, porra. O cara não fez nada. Orou o Pai Nosso e tentou ir no Nacional à capela. Foi isso que ele fez. É óbvio, evidentemente que você está correto no seu raciocínio. Não compensa você ser honesto e compensa você ser vagabundo. Você não viu o Filha da Puta que lá no show do Alok, 500... Não sei se vocês viram essas imagens do show do Alok em Copacabana, 500 rapazes, meninos, 16, 17, 18 anos de idade. Todo mundo só no mesmo dia, né? Todo mundo só no mesmo dia, né? 500 pessoas. Eles roubaram 1.500 aparelhos de telefone, gente. 1.500 aparelhos de telefone. 500 rapazes roubaram 1.500 aparelhos de telefone. Sabe quantos ficaram presos? Nenhum. Foram soltos no dia seguinte à audiência de custódia. É claro que... É lindo o Rio, hein? O Rio continua lindo, hein? Só para deixar as coisas juridicamente, né? O Alan Frutuoso, que eu estava vendo aqui, ele é acusado de ter participado de uma invasão à sede da PF, de um movimento que incidiu o ônibus. Teria vídeo e tal, né? A acusação é essa. Atos antidemocráticos, né? Isso já... Atos antidemocráticos, né? Eu não fiz isso. O que eu fiz foi me vestir de verde e amarelo na porta de quartel ali. Mas teve gente que se vestiu de verde e amarelo e está preso em Brasília até hoje, não está ou não? Exatamente. Tem gente que fez e está preso ou não? Basta que eles... Basta que eles te acusem. Não existe mais as bases do direito devido ao processo penal, provas. Não. É simplesmente a palavra do sistema contra você. Então, não adianta as pessoas se enganarem falando que o Alan Frutuoso invadiu a sede da Polícia Federal. É uma acusação injusta. Eles podem atribuir isso a qualquer um. E hoje, por entrar lá, amanhã é por fazer um vídeo, amanhã é por crime de ódio. Enfim, amanhã é por causa do salame da liberdade e todo mundo vai acabar preso. Agora, voltando para a sua filmação. Alan fez isso, eu não fiz aquilo. Amanhã pode ser porque você fez um pique de 10 reais para o Bolsonaro. Não, para todo jeito, ele se boxou. Quem fez pique para o Bolsonaro pediu, pelo amor de Deus, para ser destruído. Eu, graças a Deus, não fiz. Eu não fiz. Aqui no Superchat pode, viu? Márcio, Regina, Bruno, obrigado, viu? Bradocco, show também. Aqui não vai preso, não. Pode fazer o Superchat. Mas se quiser, também pode doar em Satoshi as que você deixa. Não é isso, João? Você aceita também, né? Espera aí. Quantas pessoas doaram o Pix para o Mito? Rapaz, eu não faço a mínima ideia. Eu sei que foram 17, 17,8 milhões de reais, não é isso? Que já estão bloqueados, né? É, mas eu imagino. O cara pegou e devolveu para os machos dele, que ele botou em CDB que financiou a STF, né? Mas voltando, você afirmou que o Haddad seria pior. O Haddad seria pior em quê? Porque Bolsonaro acelerou a pauta feminista mais do que Dilma, mais do que Lula, mais do que qualquer um deles, sem oposição. Com o Haddad, teria mais ou menos gente desinvestindo no Brasil. Eu conheço da minha família pelo menos umas cinco pessoas que venderam ativos no exterior para trazer para cá porque Bolsonaro ganhou a eleição, que foram destruídos financeiramente. Qualquer ativo no Brasil perdeu pelo menos metade do valor nesse tempo e no exterior teria dobrado. O cara perdeu aí, usando o seu termo de custo de oportunidade, uns 80% do patrimônio porque fez isso, né? Pessoas investindo no Brasil que Bolsonaro ganhou a eleição. O maior desinvestimento não é tirar dinheiro do país, não é sair daqui. Se o Haddad tivesse ganho, é possível que muitas famílias, muito mais famílias tivessem desinvestido do que desinvestiram. E esses caras agora tivessem muito menos dinheiro para roubar do que tem. Bolsonaro não promoveu um monte de economia pública, encheu caixa para essa galera fazer a festa agora, não é isso ou não? Bolsonaro foi pior a longo prazo do que se o Haddad tivesse ganho a eleição porque mais gente teria feito desinvestimento e mais gente teria ido para a rua e feito a oposição real, não é isso? Bolsonaro foi uma vaselina. Ele foi um agente de... como é que chama? Um agente um agente de pacificação, né? Não, mas o seu argumento está desconsiderando uma coisa em economia que nós chamamos de curva de Van Neumann-Morgenster. Por mais que o governo te roube, é muito mais relevante para a vida de um cidadão comum o quanto de valor absoluto ele tem para atender as suas necessidades básicas. Então, ele vai perder menos satisfação econômica pelo fato de o governo estar roubando muito do que se não tiver nada para o governo roubar. Então, se o Haddad estivesse no poder, realmente não teria nem o que roubar porque o país viraria um deserto e as pessoas estariam mortas de fome. Que é o que vai acontecer em outro ano nisso. O que vai acontecer em outro ano nisso? Então, se o Haddad estivesse no poder, é só você olhar para a Argentina, é só você olhar para o Fernandes. Sabe o que está acontecendo na Argentina? Amigo de uma amiga minha, o maluco tinha duas casas na Argentina, uma onde ele morava e uma que ele alugava para viver de renda. O governo do Fernandes confiscou a casa que ele vivia de renda e ainda na casa que ele morava meteu uma família de drogados lá dentro. Isso é governo do Fernandes. O Haddad seria isso aqui no Brasil. Provavelmente já teria unificado o Real com o peso, já teria sido uma tragédia irreversível. Com o Bolsonaro foi ruim, mas seria pior sem ele. Seria pior com o Haddad. Imagina o nível de lockdown que o Haddad teria implantado aqui no lugar do Bolsonaro. Tudo bem. A Argentina está próxima para os governadores, né? Viu, Paulo? A Argentina está próxima de uma redenção aí, viu? O pessoal pergunta quando é que o Brasil vai virar a Argentina. Quando tiver voto impresso, como a Argentina sai, o voto impresso na maquininha que não tem, não é isso? Na Argentina sai impresso o voto da máquina, ele é auditável porque é impresso, não é isso? E a Argentina, mesmo na merda, ainda tem 45% do mais PIB per capita do que aqui. O Brasil vai virar a Argentina quando o PIB do Brasil subir 45%. Mas o que você acha desse cara lá que quer dolarizar o país e tal, como é o nome dele? Javier Milley. O que você acha do Milley? É a única alternativa que a Argentina tem para sair do caminho sem volta que ela está tomando. Se tivesse entrado um Haddad e agora a população podia estar na rua e tal, o Haddad não conseguir governar com a oposição e agora o galera está botando um Milley no poder aqui, não é isso? Mas então você... Ok, o que você está falando? O que veja? O que você está falando? Antes de acabar com as instituições nunca mais ia ter a possibilidade de... E já não acabou? E já não acabou? Que instituição esse cara que você não apresentou? Que instituição ele tem? Agora com o Lula sim, mas não é com o Bolsonaro, é com o Lula. Como? Porque o Lula foi eleito com quem no poder? O Lula foi eleito? Sim. Não, ele foi eleito com o Lula do Bom e perdeu. Mas aí não dá nem para a gente falar que ele já... Se não... Veja, se a gente falar o que a gente acha sobre isso, não saiu os quadros aqui presos, pô. Não chegou no caso. Sim. É isso que eu estou dizendo. Não existe sim na história, a gente não tem certeza. Mas esse negócio de dizer que Haddad seria pior que Bolsonaro, pior para quem? Para quem desinvestisse não ia ser pior, ia ser melhor. E essas leis feministas todas, a maioria não ia ser aprovada porque ia ter alguma posição que não teve nenhuma. A direita toda ficou aplaudindo, lei de mãe solteira recebeu o dobro do benefício, não é isso? Lei de você dar um grito na mulher e preso. Agora você dá um grito na mulher e vai preso, não é isso? O quê? Moedo, você está fazendo aí suposições sem fundamento na realidade. Depois do Lula entrar do jeito que ele entrou, você não tem uma oposição sólida da direita no legislativo, você acha que ia ter se Haddad estivesse no lugar do Bolsonaro? E leis feministas, você acha que não ia ter leis feministas muito piores? Por que você acha que a esquerda... Dilma não aprovou leis feministas piores. Dilma, inclusive, aprovou a lei mais masculinista do século. Dilma aprovou, inclusive, a lei que os indicados de Bolsonaro todos são a favor de acabar, inclusive como o nome dessa mulher que não tem condição intelectual de ser vereadora de interior, como o nome da mulher lá que disse que foi estuprada com três anos, como é, Damares. Lei de, como é o nome, que para a mãe não ficar falando mal do pai na frente da criança e impedindo o pai de ver a criança. Alineação parental. Alineação parental. Damares, todos os indicados de Bolsonaro que eu vejo são a favor de acabar com... Dilma apoiou e sancionou a lei de alineação parental. Dilma apoiou e sancionou lei de obrigatoriedade como padrão legal à guarda compartilhada. O governo de Dilma não foi nada feminista comparado com o de Bolsonaro, bicho. Não tem nenhuma norma de Bolsonaro a favor da família. Dilma foi mais... Dilma foi mais homem e mais defensora da família. Imagina uma mulher envolvida com terrorismo a porra toda. Foi mais homem, foi mais defensora da família, uma comunista até declarada do que Bolsonaro que disse que prometia defender a família, né? Que loucura, né? Não, mas a Dilma é homem. O quê? É o Dilmão. Agora, eu concordo com você, a Damares foi uma das piores tragédias que já aconteceu. Eu sempre falo, ela é a tia do dedinho, porque ela estava sempre com aquele dedinho como se ela fosse a vovózinha do povo brasileiro e o povo brasileiro são criancinhas que tem que obedecer a tiazinha Damares puritana moralistazinha de merda. E é por culpa dessa desgraçada, dessa Damares alucinada da cabeça, que nós não temos cassinos do Brasil. E os cassinos seriam uma excelente solução para a economia, porque além dos empregos produtivos que iam gerar, ia trazer turistas trazendo moeda forte para o Brasil, poderia até desfazer a merda que o Paulo Guedes fez no setor monetário. Então, eu não estou aqui dizendo que o Renato Moedo está errado nas críticas que ele está fazendo ao governo Bolsonaro e a Damares. Só que você não está entendendo que a esquerda já está com todo o plano da nova ordem mundial para a destruição da família engatilhado. Eles só não implantam isso tudo de uma vez porque eles precisam vencer barreiras culturais. As coisas só vão para a política depois que passam pela cultura. O professor Olavo sempre ensinava isso. Então, lá atrás do governo Dilma se fala que eles fariam os mesmos avanços para o mal, para o progressismo que um governo que veio depois é até uma forma anacrônica de fazer essa análise. A Dilma, o simples fato dela estar lá é uma disfarçatez. Uma terrorista que matou o sargento Mário Cozzel Filho num atentado terrorista assumir a presidência, aquilo já é um tapa na cara da moralidade y-facto por si. Agora, ela vai avançando as pautas progressistas aos poucos com uma certa estratégia. Eu tenho certeza que no mesmo momento histórico a Dade seria bem mais feminista que o Bolsonaro. Claro, claro. Era outro contexto. 2013 era outro contexto. Ela foi eleita presidente em 2010. Era outro contexto. Mas essas elites que mandam no país acho que de alguma forma vão manter o status quo. Não é assim mesmo? Com direita ou com esquerda? A coisa vai seguindo. Você tem os expurgos, tem a censura, mas de certa forma acaba sendo sempre a mesma pauta, sempre os mesmos grupos. Ou não? E uma outra coisa que eu discordo... Acho que acabou, velho. Acho que acabou o negócio da tesoura. Acho que acabou. Agora os caras não vão abrir, nunca mais vai ter a chance de um outsider de nada. Acabou, meu irmão. Acabou. Você acha que eles vão deixar agora? Acabou a eleição, acabou tudo isso, meu irmão. Antigamente, por exemplo, eles guardavam os cargos e deixavam a pessoa de oposição ocupar espaço na iniciativa privada. Agora, com esse negócio da Tupi, ficou claro que nem iniciativa privada não vai, nem academia, nem nada. não vai fazer mestrado, não vai fazer doutorado, não vai passar em concurso. Se for opositor real, é cadeia. Não teve direito a nada, isso é destruição total. Vai ter uma posição controlada, vai ter uma posição controlada, tá certo? Um sujeito relativamente moderado vai poder falar a generalidade. O pessoal, um pessoalista vai falar do PT, exatamente. Isso. Eu acho que... A oposição, não é isso? Esse nível de oposição. Inclusive, o nome do macho lá da Samia, não botaram pra foder com ele também, tomaram o dinheiro dele? Como é o nome do cara? Glauber, Glauber. Pois é. Aí, ó. O cara é comunista. Ele não tem que ser um comunista, não tem que ser um comunista. Tome, tome. Não é isso ou não? Hein? É, fiquei muito triste. Foi muito triste isso. Pô, Paulo, não deixa dinheiro em banco não, viu, velho? Rapaz, não custa muito pros caras bloquearem suas contas também não, viu? Ô, Renato... Tem uma caneta que bloqueia tudo hoje. Isso que você está falando é verdade. Todos os alertas... Eu vi que tem gente no chat achando que o Renato não está exagerando. Não está. Toda cautela realmente é pouca. O sistema é muito mais maligno do que nós pensamos e o Bolsonaro sentiu isso na pele. Você vê, por exemplo, que o Tarcísio, que foi eleito ali na cola do Bolsonaro, estilo Bolsodória, né? E mamou cargo em Dilma? Mamou cargo em Dilma? Como é que Bolsonaro indica alguém que mamou cargo em Dilma, bicho? Eu estou falando. Ele não sabe escolher pessoas. Ele se cerca de pessoas ruins e traidoras. E o Tarcísio, de fato, ele não colocou um único bolsonarista nas secretarias de Estado. Ele traiu os bolsonaristas. Aliás, ele fez pior. É o que o Moedo acabou de falar corretamente. Se o sujeito é bolsonarista, ele foi boicotado do governo de Estado pelo Tarcísio. Está sendo perseguido na polícia civil no governo do Tarcísio, que se dizia bolsonarista. Então, a coisa é muito feia. O mesmo com relação com o Bolsonaro, quando o ministro da Justiça era o cara lá que hoje em dia é da STF. Todas as pessoas, quando ele era a NJ, todas as pessoas armamentistas perderam cargo na Polícia Federal. Hoje em dia não existe. Já acabou. Foram eliminados armamentistas. Foram eliminados todos os cargos relevantes da Polícia Federal como o Bolsonaro é o presidente. E o que ele fez? Nada. Eu falei nessa mesma live. O STF não deixou ele nomear o superintendente. Que é esse corpo que é esse corpo. Meu Deus do céu. Como é? Passividade atrai e agressividade, não é isso? O Ramagem, é. É aquela coisa que o professor falava. Se eles possam ter um, não é isso? Pois é. Quanto mais passivo ele era, mais a galera enfiava e mais ele encarcava e mais ele ficava, abria e mais a galera entrava, não é isso? O cara entrou a bunda mole e tal e a galera foi desrespeitando o cara até que no final ninguém respeitava o cara, não é isso? O presidente no final era lua já. Ele devia ter feito o que o Bolsonaro falou. O que o Olavo falou. Fechar o tempo no primeiro dia. Se você não prende os comunistas pelos crimes reais que eles cometeram, eles vão te prender pelos crimes imaginários seus. Então ele devia ter virado a mesa quando ele tinha momento político. Ele quis jogar na F4 ali. O passado a gente não tem como mudar. Mas o futuro tem, não é isso? O passado a gente não tem como mudar, mas o futuro tem, não é isso, Daniel? Tá difícil o futuro. Paulo, eu vou lhe perguntar a mesma coisa que eu perguntei lá ao Monarque. O Monarque, os ancestrais deles são diferentes dos seus. São árabes lá, são árabes. Mas no caso, se seus ancestrais não tivessem caído fora, provavelmente você também não existiria, não é, velho? Provavelmente, não é? Os meus, uma parte saíram da Espanha miseráveis, outros saíram da Itália, outros saíram da África, vieram aqui. Pois é, pense nisso, pense nisso. Se você for para a cadeia por dois, três anos, pode ser o resto da sua vida, meu velho. Você caindo fora desse país, você caindo fora desse país, você vai passar a processar esses caras em uma jurisdição que tem uma justiça de outro nível, que tem indenização, como é que chama? Como é que chama? Punitiva. Rapaz, pense sinceramente. Quando for tarde demais, não tem volta, né? Você ainda tem hoje a oportunidade de cair fora desse país. Talvez em seis meses não seja mais possível. E foi a mesma coisa que eu falei para o Monark há seis meses atrás, não é isso ou não? Mas não é uma coisa, o que você está falando, Renato, do ponto de vista, acho que de conceito, você está correto. É verdade. Nós temos aí uma janela, acho que relativamente breve de tempo para que as pessoas consigam sair do Brasil, leva o dinheiro para fora, o cara vai morar em Portugal, vai morar agora. Teve quebra de safra nos Estados Unidos, teve quebra de safra na Argentina, teve quebra de safra na Ucrânia, teve quebra de safra na Rússia, né? O Brasil se beneficiou como nunca da exportação. Foi um ano maravilhoso, bom para caralho, para a siderurgia, para a agricultura, para tudo do Brasil em relação ao resto do mundo se fodendo. Isso não vai se repetir eternamente, né? Ano que vem acabou o limite fiscal, acabou a porra toda, né? Ou não? Mas não é fácil. É verdade. O Brasil teve fertilizante de graça, o Brasil exportou fertilizante, pô, da Rússia para a Argentina, para cá do caralho. Tipo assim, isso não vai acontecer. Isso é mérito do Bolsonaro, viu, Renan? Quê? Isso é mérito do Bolsonaro. Todo mundo criticando a política externa dele, ai, está se aproximando do Putin, está se aproximando da Rússia, ele garantiu o suprimento de fertilizante. Garantiu a segurança alimentar, a vantagem estratégica do agro e tudo isso que você está falando, o balanço comercial. Sim, mas isso aí é uma questão de governo. Não mudou absolutamente nada com esse governo atual, né? Os dois estão tendo uma posição totalmente pragmática em relação a essa guerra. A mesma coisa da Índia. Diz, ó, nós somos contra a agressão, mas a gente não vai deixar de fazer comércio com ninguém, não é isso ou não? Olha, a política externa, apesar do Lula ser um desastre falando, ser um desastre como figura, a aproximação com os BRICS acho que é a faceta menos pior do governo Lula. Realmente, você abrir alternativas diplomáticas e comerciais fora do monopólio atlantista não é uma má ideia, não. É, porque o que você está falando é isso, que uma coisa é a sua ideologia, outra coisa é a prática política, né? A praxis ali é muito diferente. O próprio Lavo falava disso, né? No sentido de... Eu sou contra, né? Barreiras comerciais, mas a partir do momento que eu estou no governo, todos os outros têm, eu não posso acabar com as minhas, né? Eu preciso saber jogar esse jogo. E deixa eu agradecer o pessoal que mandou o superchat aqui, o Márcio Luiz, a Regina Gomes, o Bruno Teixeira de Castro, falou que é um prazer te ouvir, viu, Renato? Que tenho muito orgulho do que você se tornou, não sei se vocês conhecem, Bruno Teixeira de Castro. O Leonardo Lemos perguntou o que vocês acham sobre o fim do dinheiro físico e o Anderson S. Falou como que o Bolsonaro, com 30 anos de política, seria um outsider, que o verdadeiro outsider seria o Cabo Daciolo, aliás, nossos sentimentos ao Cabo Daciolo, que perdeu a sua esposa super jovem, acho que foi ontem, nossos sentimentos ao Cabo Daciolo. O que vocês acham do fim do dinheiro físico e dessa questão do Bolsonaro outsider, outsider que era de dentro? Olha, ele era um outsider mesmo estando 30 anos na política, porque ele era só um apêndice dentro do sistema. O apêndice em relação àquele organismo fisiológico da velha política é um outsider. E quando o Bolsonaro foi eleito, o Paulo Guedes, que é parte do establishment de Banksters, ele disse que os bárbaros estão às portas, pode deixar que eu dou uma acalmada nele. Foi isso que foi dito. Sem dúvida, ele é um apêndice, um outsider. Quanto ao fim do dinheiro físico, esse é mais um plano da nova ordem mundial, porque isso vai permitir o confisco e o fim da privacidade financeira de todo mundo e vai acabar com qualquer tipo de disciplina que existe no mercado interbancário para controlar a expansão desenfreada de crédito. Você também acha, Renato? Ah, está sem som o seu. E se eu também acho a primeira ou a segunda opinião? O ACBDC está em totalitarismo financeiro. Os estados não têm mais como arrecadar. O Brasil, especialmente, vai passar por um processo de erosão fiscal, de perda de arrecadação sistemática. Tanto por causa do envelhecimento quanto por causa do tio Laffer, que aumentar as alíquotas reduz a arrecadação total. Eles vão destruir a economia e com isso eles vão destruir a arrecadação. A única solução na cabeça desses caras é proibir o dinheiro físico porque eles passam a restringir as transações e eles começam a tributar também as transações nos mercados negros e cinzas. A questão é essa, você receberia dois milhões de reais no Pix do Jogo do Bicho? Hein, João? Você compraria um escame de cocaína de 80 mil reais no Pix? O Lula já falou hoje de moeda única com os BRICS, inclusive com os novos. A gente avisava isso na primeira edição do livro há quatro anos atrás. A desmonetização é uma realidade em todos os países do mundo, até na Europa, em Israel, vai ser proibido ter dinheiro físico, não vai ter mais dinheiro físico, isso vai acabar. Isso vai acabar. As pessoas, a janela de oportunidade de comprar Bitcoin e ter alguma liberdade financeira, tá acabando já. Isso aí tem dois, três anos, cada vez mais, o dinheiro não vai ser seu. Hoje em dia, rapaz, a maioria das pessoas não toca mais em dinheiro físico, não usa mais isso, vai virar uma relíquia do passado. Sacar o dinheiro é bem difícil. Sacar o dinheiro é difícil, exatamente. Isso vai ser uma relíquia do passado, eles vão ter controle total sobre tudo que você tiver deixado lá. Pois é. Inclusive, a guerra ao dinheiro é consequência do juro negativo, começou no ano 2000 no Japão e 2008 generalizado no mundo todo. É como a gente estava falando, inflação, que Cogos falou de inflação. Rapaz, índice de inflação não é inflação, eles usam, como o Cogos falou, ele usa uma palavra errada, a definição errada de uma palavra para nos enganar, para fazer de pensar como eles querem. Por isso que a China mudou o idioma lá, para você não conceber mais as palavras do passado. Nem você lendo o texto do passado, você não entende o que está escrito ali. A inflação, a definição de inflação, é o aumento da base monetária, índice de inflação, é a maneira do governo te enganar, te convencer de que os ganhos de produtividade tecnológicos pertencem a ele, não a você, né? Exatamente. Porque a sua energia é legítima, né? Não, exatamente. Aliás, foi uma coisa brilhante que você falou no Monark, o Renato. Porque era para os aumentos da tecnologia ou dos arranjos gerenciais que aumentam a eficiência das empresas se traduzirem no aumento da produtividade que torna os bens mais baratos. Afinal, por uma mesma oferta monetária, você teria mais bens e serviços sendo oferecidos. Só que toda vez que o governo expande a oferta monetária, ele abocanha para si todos esses ganhos. E o cidadão fica sem nada, trabalhando cada vez mais sem o aumento do seu salário real. É um roubo. No dia que acabou, no dia que acabou o Gold Window nos Estados Unidos, em 71, o valor médio de uma casa nos Estados Unidos era 15 mil dólares. O valor médio agora é meio milhão. Essa geração nossa, não tem como ter caro, não tem como comprar imóvel. Nossa, nossa geração, se o cara não tiver o sexo certo, a opinião certa, não for um manjinho, não submisso, ele não tem como trabalhar na empresa, ele não tem como ter um cargo, ele não tem como passar num concurso, não é isso? O cara é eliminado. Se ele tiver uma atitude de homem, ele é eliminado financeiramente. E se ele não tiver uma atitude de homem, mesmo que ele tenha dinheiro, ele não vai ter família, ele vai ser um prostituto, homossexual, um transexual, não é isso? Exato. Qualquer maneira, o cara é eliminado. E aí entra uma coisa que eu chamo de bens econômicos subsidiários, que são os bens econômicos que permitem que a subsidiariedade exista na sociedade, ou seja, que as partes consigam ser autônomas em relação às governanças mais centrais. Ah, o armamento, por exemplo, ou um extintor de incêndio. Você não precisa depender de um corpo de bombeiro, você tem um extintor de incêndio na sua casa. Você não precisa depender da polícia, você tem uma arma de fogo. O dinheiro físico, melhor ainda se ele for um dinheiro em commodity, permite que um comércio local exista sem a regulação de um banco central, sem créditos vindos do monopólio bancário, etc. E quando eles atacam o dinheiro, que o Renato muito bem falou, com as políticas monetárias de subsídio, eles vão tornar materialmente proibitivo que o sujeito seja cabra-homem, que o sujeito fuja com a família dele para o meio do mato e viva uma vida ordenada. Ele vai ter que ser um escravo corporativo num cubículo vivendo uma vida degenerada, talvez até perdendo a alma dele. E se não passei para filho, cadeia, né? Lembra daquela minha amiga que estava comigo no dia da tentativa de assalto? Como que foi esse caso? Explica aí que a gente estava fora do ar essa hora. Ah, então, eu fiz uma live lá do dia que o bandido tentou me assaltar e eu consegui me desvencilhar dele, eu estava com uma amiga minha e ela fez a live junto comigo e ela trabalhava no Banco Santander. Sabe o que aconteceu com ela? Ela foi demitida do Banco Santander. Como a Ana não tinha três meses de casa, eles nem precisaram indenizar, porque aí não vale a justa causa. E o motivo é que ela não se alinhava à cultura do ambiente. Ela participou da live com você, foi isso? Não, 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 não é porque participou da live comigo. É porque ela manifestou posições políticas conservadoras aos seus colegas. E aí o Banco demitiu ela. Exato. É inacreditável. Se você que está ouvindo isso e ainda tiver conta no Santander, você é comparsa, não é isso? Exato. Eu concordo. Eu concordo com você, Renato, e acho que a gente vai para um caminho que as coisas estão piorando num nível de uma velocidade muito perigosa. Não sei se vocês acompanharam do caso que aconteceu em Belo Horizonte e que o motorista de Uber está respondendo por estupro. Vocês viram isso ou não? Mas que coisa absurda. Esse cara tinha 100 vezes mais motivo que cocos para sair do Brasil, né? Esse aí é inacreditável. Porra, porque veja o seguinte, quer dizer, a menina, vamos lá, o grande vilão dessa história evidentemente é o marginal vagabundo que estuprou a menina, tá certo? Agora, você processar o motorista de Uber... Eu não sei se teve estupro, será que ele não estava bêbado também? Se você não se relaciona o risco, ele podia estar bêbado também, não é isso? Ok, poderia, hipoteticamente. Hipoteticamente, vamos admitir, vamos admitir, Renato, a possibilidade dela ter sido estuprada. Até um cachorro poderia ser aproveitado, ela não estava aberta lá no meio da rua, no lixo, até um cachorro podia ter encostado e madeirado, né? Agora, você responsabilizar o motorista de Uber e o Moto Q, passou acho que um rapaz de bicicleta ou de moto que ajudou a tirar ela do carro, ele já está bêbada, vomitando no carro, ajudou a tirar ela para colocar na portaria do pré... na porta de casa, na portaria do pré... e o cara está sendo processado para o escuro, meu Deus do céu! E o irmão, que sabia que ela estava... o irmão recebeu a localização dela, sabia que ela estava, foi avisado pela buzina e não buscou a irmã, não é isso? E as amigas? E as amigas? E as amigas? O irmão tem mais motivos de responder do que o Uber. Claro, as amigas também. As amigas também. O irmão foi avisado que ela estava inconsciente e que ia ser recebida e recebeu a localização. O cara foi lá e telefonou para o cara, ele disse que não acordou, que não acordou. Pois é. Tem a caixa que o Uber não é babá de ninguém. O Uber não é babá de ninguém. O Uber tem a obrigação de transportar a pessoa. Chegou lá, acabou a responsabilidade do cara. Se a mulher é incapaz mentalmente, a família não é responsável por ela? Sim ou não? Claro. Você tem um irmão retardado, mental, você é responsável pelo irmão ou não é? Na ausência de seus pais? Hein? Sim. O irmão tem mais motivo de responder como estuprador do que o Uber, ou não? Claro, as amigas também. no limite. A amiga não tem obrigação nenhuma com ela. Mas mais do que o Uber, Renato, mais do que o Uber, não estou dizendo que tem, mas mais do que o Uber, o Uber e o rapaz que estava de bicicleta ou de moto, que parou ali para ajudar a tirar ela, a bêbada, não sabe nem quem é. Não sabe nem quem é. Que culpa esse cara tem, meu Deus do céu? Existe hoje uma guerra contra homem heterossexual que nunca existiu... O que vai acontecer é que nenhum Uber nunca mais vai aceitar uma mulher bêbada. Só vai aceitar um homem ou uma mulher acompanhada. É regra de pince. Se eu fosse Uber, eu faria isso. Se eu fosse motorista de Uber, eu jamais aceitaria pegar uma mulher sozinha ou com outra amiga. Só aceitaria pegar na presença de um homem. Só se você mudasse de sexo. Se você virasse... Como é o seu nome feminino que você ia botar? Jamais eu não sou muito homem para ter essa conversa. Não vê que esse papo... Não, se você mudar de sexo, tá vendo que existe isso aí? Esse tipo de coisa, ok? Eu vi o Renato por ocasião de 2023 e eu comigo não tenho essa conversa não. Não vê que esse papo não. Não, mas você pode ser uma mulher lésbica, porra. Eu sou uma mulher lésbica. Você pode ser uma mulher lésbica. Com pênis. O quê? Rapaz, como é o nome... Matsunaga casou com uma mulher lésbica com pênis na cadeia, porra. Casou de branco, inclusive. Não foi a Matsunaga em São Paulo. O companheiro de cela dela disse que tinha uma... Não era... Ela mesmo dizia que o cara era avantajada e tal. Que é uma mulher lésbica com pênis avantajada. Ela não casou em São Paulo. Tá vendo isso? É mentira que eu tô dizendo ou é de verdade? Eu não tô... Eu não sei. Você não sabe quem é Lizzie Matsunaga, porra. Você não são paulista? Eu não sei se casou. Tô por fora. O quê? O que? Ficou fundendo em alta na cadeia, na cela ela com o cara com pica, porra. Eu não sei se casou. Essa parte eu tava por fora. Eu sei que ela tá solta. A outra lá que matou os... Richthofen lá também. Esqueci o nome. Não, pô. E na cadeia. Ela tava casada com o cara. Só que o cara é uma mulher lésbica com pênis. Ela nem... Se ela quisesse, ela tinha rola lá, meu irmão. Era todo dia do ano. Na cadeia de boa. Não é isso? A outra... A que matou os pais lá como o nome da mulher? Suzane. Eu lembrei. Suzane Richthofen. A Suzane deu mal. A Suzane foi escrava sexual da lésbica lá, né? A Suzane pagou. A Suzane não foi de boa na cadeia. Não ficou namorando de boa, não. Namorou, mas... Mandando, fazendo o que mandava, né? Ambas estão em casa, já, né? Já saiu, né? Já saiu. Ambas estão em casa. Ambas estão em casa. Não sei se vocês viram agora, velho. Mas pagou pra você ser escravo sexual, homossexual, anos e anos, velho. A mina saiu do ambiente que ela tava lá. Ela deve ter se arrependido cem vezes. Meu Deus, eu podia ter envenenado eles e pronto. Por que eu fui envolver esses merdas, desse escravinho nisso, né? Hein? Mas ambas estão em casa e tem filmes e documentários sobre as duas, né? Você viu ouro? Não sei se você... Só faz paloso, velho. Não tô dizendo. Não tô entrando nesse mérito. Nem sei o que aconteceu com ela. Vocês estão lembrados de um caso de uma menina que foi brutalmente estuprada e assassinada pelo Champinha? O pai dela, o rapaz do Champinha, evidentemente, ficou preso, acho que 10 vezes. Mas o cara é comunista. Ele é militante. Ele é mó. O tema tá no Braddock de hoje. É o Braddock que a gente vai falar. Ele foi candidato a deputado. Ele vai ter 30 mil votos. Ele é puxa-saco de bandido. É puxa-saco de bandido. É puxa-saco de bandido. É isso mesmo. É puxa-saco... É vagabundo. É igual... É assim... Você que falou outro dia que na sua concepção o Bolsonaro era mais covarde do que o Lula, por esse seu raciocínio, esse pai dessa mulher, dessa menina que foi brutalmente estuprada e assassinada, é ainda pior do que o Champinha. Porque um pai, ele tem o dever moral de proteger uma filha. No momento em que ele diz não, o Champinha já cobriu pena suficiente. Eu sou contra a pena de morte porque 100% das vezes que você deu ao juiz, você deu ao Estado o poder de matar alguém, ele não matava os verdadeiros bandidos, ele matava seus inimigos. Não é isso? Como mandaram matar os bebês em Belém, como mandaram matar os lados do Antigo Testamento, os guris judeus. todo isso que você dá ao político o poder de matar, ele vai matar o inimigo dele, não o vagabundo. Agora, a pena de morte que consta no êxodo 22, a pena de morte da família, da vítima, é outra coisa. Porque na hora que você mata um cara que está roubando, que está dentro da sua casa, você está assumindo risco e responsabilidade física e espiritual do que você está fazendo. Não é isso? Daniel, você entende o que eu estou dizendo? Eu sou contra institucionalizar, sair matando gente. Agora, a própria vítima, matar o cara antes do porro do sol, rapaz, é algo que não é pecado de sangue. E a própria Bíblia diz isso. Não é a questão do cara ter o direito de fazer isso. É porque é o dever do cara de proteger a família dele. Agora, depois de 20 anos, eu não sei se era dever do cara matar o cara ou não. Aí eu faço uma pergunta. O Paulo fala. Fala, Paulo. Depois eu vou fazer uma pergunta. O Renato, esse argumento contrário à pena de morte do Renato é errado. Porque o político, ele não precisa de autorização de ninguém para matar os inimigos políticos. Eles sempre fizeram isso ao longo da história. Mas a instituição da pena de morte, ela vai disciplinar esse político, porque diante da possibilidade da pena de morte, as pessoas vão exigir certos processos do direito processual, certas garantias, para que não haja uma pena de morte injusta. E isso vai disciplinar esse político. Está na Bíblia também, está lá nos escritos do rei Salomão, que o poder do governante deve ser o de perseguir os ímpios. Se não é para isso, ele nem deveria estar constituído em autoridade. Essa é a principal função do governante. Então, eu sou a favor da pena de morte, sempre, até mesmo aqui, hoje no Brasil, com esse estado de sessão. Um juiz do interior não tem o poder de matar ninguém. Com pena de morte, ele teria o poder de mandar pessoas para morrer. O que acontece na cidade do interior, o que mais tem ali é poder de mandar matar. Mas o juiz não. O Praça da PM escolhe mais quem vai morrer do que o juiz, não é isso? Mas voltando, a questão é a seguinte, no ano do 22... O Praça da PM não escolhe nem se ele vai ter câmera ou não no uniforme. Rapaz, na hora H, no escuro, a dois metros, quem está com o revólver na mão é que decide se o cara vai morrer ou não. Não, o PM não tem reta guarda jurídica, eu sou muito amigo de Praça PM, os caras não escolhem nada. Mas, voltando, qual é a pena no êxodo 22? Se o cara não puder, se o cara não puder, se o cara não tiver como ressacir o prejuízo que ele deu, ele se torna escravo. Quem tem que matar ele é a família da vítima, não é isso? A família da vítima, inclusive, pode escolher como é que ele vai morrer, se ele vai trabalhar, o que é que vai fazer. Eu sou a favor da autocomposição, inclusive da volta do Thunderdome, do grande espetáculo, o maior espetáculo da Terra de todos os tempos, inclusive todos os esportes coletivos, são meras emulações do que aconteceu no Coliseu. Copa do Mundo, Super Bowl, comparado com o que era o Coliseu, é masturbação comparada com o sexo real sem camisinha, não é isso? Eu acredito que na hora que voltar, o que era no êxodo 22, vamos voltar a ter jogos, o rinoceronte, e você não é homem? Vamos ver você botar o leão, não é isso? E botar os vagabundos. Dilma contra Suzane e Richtofen, eu pagaria muito pra assistir isso. Lula versus Bolsonaro, ia dar mais dinheiro do que o final de Copa do Mundo e a posta, ia bombar. O final ia dar dez vezes mais gente do que a ver no final do Brasileirão, Série A no Brasil. Lula versus Bolsonaro até a morte ou submissão, não é isso? Hein? Não, isso é maravilhoso, eu acho que inclusive você pode fazer esses jogos de gladiador e pegar o dinheiro da audiência pra indenizar a vítima, é uma coisa bem interessante. Isso. A vítima que tem que escolher, não se a vítima quiser ela mesmo matar, beleza, vai lá e finalize. Agora quem tem que assumir fisicamente a responsabilidade, inclusive espiritual, da consequência, não é um agente estatal, é o reclamante, é a vítima, não é isso? A família da vítima se a vítima tiver morrido. Eu acredito nisso. Não, mas aí, coitada da Liana lá, o pai dela é um comunistinha de bosta, o que ele escolheu de pena? Darwin? Tem que fazer como ter na vida. Darwin é inexplorável, velho. Darwin, Darwin. A tipo de Judá escolhida é para levar a justiça aos ímpios. Tem que ter uma autoridade constituída por Deus para levar a punição aos ímpios, mesmo que a família da vítima seja um babaca que nem o Arie. Deixa eu só fazer uma ressalva do Champinha. Ele não tem sentença até hoje, o Champinha. Ele é como se fosse um párea jurídico ali, não tem uma sentença condenando ele, mas ninguém quer mexer no caso também. Deixa eu só honrar quem fez aqui os superchats. o Willis Pereira pergunta para você, Renato, se você recomenda pelo menos 0.3 bitcoins igual no seu livro. É isso? Você recomenda isso? Não entendi o que você falou. O Willis Pereira perguntou se você recomenda pelo menos 0.3 bitcoins igual no seu livro. Eu não cheguei nessa parte. Mas acho que essa pergunta não foi dirigida a mim, não, foi? Se eu recomendo pelo menos 0.3 bitcoins aonde? Em que lugar? Então não ficou claro. E aqui o Wendel Silva escreve que a criptografia e a alta custódia nos tornará nova nobreza natural. Teremos arens ao custo de um sanduíche com mortadela. Talvez. Eu acho que com o fim do Elfé vai voltar a Dote. Dentro de nosso tempo de vida a maioria dos casamentos do mundo vão ser com Dote. Na hora que acabar o Elfé e concurso a maioria das pessoas vão achar uma piada se não vão lidar a nível superior à filha. As pessoas vão entender que isso é autodestruição e quem não fizer isso vai destruir a própria família. A melhor é que não seja para Dote mesmo. Eu sou bem auspiciosa aqui. Só a última, Daniel. E essa bem auspiciosa é se perguntou para o Renato e para o Cogo se doar para a igreja por meio de piques vai para o inferno. Dependendo da igreja se for a igreja lá como é o nome do cara inclusive tem uma música dele que ele conta a história de Bolsonaro como é o nome do cara que foi para a cadeia lá do Escola de Assassinos como é Tupirani. Se for para a igreja do Tupirani você vai ter uma atenção especial da Abin, não é isso? Você não sabe o que é Tupirani, não? Não. Pastor Tupirani Tupirani tem uma música inclusive procura aí a cura para a homossexualidade é a história de Bolsonaro. Inclusive na Bíblia todos se acovardaram até Abraão se acovardou Abraão entregou a mulher dele para ser comida Deus teve que dizer rapaz, eu vou ter que mudar seu nome que você vai ter que ser outro cara agora não é isso ou não? Ele não entregou para o farol a esposa por medo desobedecendo a Deus todos é só Jesus mesmo que foi até o final todos nós falhamos ninguém todos nós somos pecadores imundos não é isso? Não tem isso na Bíblia Abraão a primeira história lá Abraão não falhou não entregou a mulher dele para ser esposa lá do negócio por medo se não é o seu irmão dela não sei o que né? Se for igreja do Tupirani meu irmão você vai dependendo do valor você vai ter uma observação especial depende da igreja se você ficar doando para a igreja falsa igreja como é que a seita do segundo do Conselho Vaticano segundo você vai ganhar até uns pontos do crédito social né? Daniel faz a última porque a gente está com o horário dos nossos candidatos também o Renato falou sobre casamento por dote veja eu tenho uma opinião muito particular e impopular acho que todos sabem eu escrevo muito sobre esse assunto no Twitter costumes, valores movimento radical eu acho que sou muito cancelado pela turma de extrema esquerda eu vejo com bons olhos o casamento por dote eu acho na realidade que o valor de uma mulher em linhas gerais está ligado evidentemente que há poucas e raras exceções mas em linhas gerais está ligado a beleza a jovialidade a inocência a fertilidade a fidelidade é só isso a fertilidade a fidelidade a honra a pureza a submissão a doçura ao respeito ou seja na medida em que uma mulher se relaciona e faz mais sexo casual ela perde valor ela não ganha valor ela perde valor quanto mais sexo casual uma mulher faz mais valor menos valor ela tem uma mulher virgem tem mais valor na média do que uma mulher que dormiu com 50 homens essa é uma realidade da vida é comprovado estatisticamente a mulher que dorme com mais de 10 caras ela não consegue nem se apegar nem aos pais nem aos filhos dela não é só a marido não a mulher ela se torna resistente a oxitocina e tudo mais claro concordo hoje assim é muito difícil encontrar uma mulher que não tenha difícil que nunca tenha dormido com um homem mas você tem um número aceitável talvez entre 1 e 5 que passa a ser uma coisa aceitável depende da idade 1 e 5 com 15 anos ou 50 tem que ver uma mulher de 25 anos de idade se eu tenho uma mulher de 25 anos de idade hoje se ela não está casada evidentemente que ela dormiu com 5 caras na vida dela se ela dormiu com 5 você tem que estar feliz hoje em dia pela forma como as coisas são certo? se ela dormiu com 20, 30, 40 meu Deus do céu a possibilidade de ela se apegar alguém e virar ser uma boa esposa uma boa mãe para os seus filhos é próxima de zero dificilmente então eu vejo esse negócio de casamento por dote na realidade um dia se vier ter filhas pode parecer uma loucura mas filha nenhuma minha vai poder casar com um homem que eu não aprovar que eu não abençoar que eu não chancelar jamais as filhas podem casar se ela quiser agora se ela fizer isso não recebe mais um centavo de papai aí meu irmão você vai procurar se der merda vai se lascar não é isso? você não quis assumir sua responsabilidade até Deus diz meu irmão você quer desobedecer beleza vá não é isso? a salvação individual você quer você quer dividir a responsabilidade comigo você quer dividir a escolha comigo ou eu divido com você a consequência não quer? então vá sozinha não é isso ou não? você quer ser puta? pode ir para o brega pode ir para o brega o corpo é seu a pepeca é sua você faz o que você quiser quer ir para o brega agora não tem volta não é isso ou não? você vira você vira não sei se fala, fala desculpa eu queria responder a pergunta do cara que perguntou se doar pix para a igreja é pecado se leva para o inferno então justamente se você doar para a falsa igreja para a seita Vaticano II sabendo que ela é uma falsa igreja você está contribuindo diretamente com o mal e aí você pode sim cometer um pecado mortal e o pecado mortal leva para o inferno agora doar para a verdadeira igreja não pelo contrário se você faz uma doação para a verdadeira igreja você está fazendo uma boa ação você pode receber até indulgências por isso não é que você está comprando indulgências que nem a acusação que o Lutero fazia mas fazer uma doação de caridade é uma boa obra agora só para deixar clara uma coisa que o Renato falou sobre Abraão Abraão não era corno nem Sara era dúltera o que Abraão quis fazer ali era evitar que o faraó dormisse com a mulher dele porque o Estado fica confiscando a mulher dos outros eles confiscam dinheiro confiscam terra e confiscam mulher também então Abraão ele temeu diante do faraó realmente mas ele falou que era irmã dele para não ter que dividir ele não chegou a ser traído não mas recebeu o Dott ele recebeu o Dott entregou ela como esposa do cara não é isso ou não recebeu o Dott ou não recebeu não mas sim ele vendeu a esposa ele vendeu a mulher dele dizendo que era irmã ele recebeu o Dott e tem lá e o faraó fez dela a sua esposa não é isso não quer ver ele estava para tomá-la como esposa pois é mas ele recebeu o Dott inclusive o faraó nem quis de volta o negócio dos animais ele disse leva essa desgraça que pode ficar com os animais não é isso aí você pega o dinheiro do faraó está valendo eu vou falar uma última coisa veja a gente precisa encerrar pessoal a gente precisa encerrar porque já está adiantada a hora acho que nós vamos ter que fazer mais lives como essa não só para falar né João para falar do que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo perspectiva uma série de assuntos satisfação ter você aqui Paulo enorme meu amigo há 10 anos 15 anos Renato João podemos contar vamos fazer uma semana que vem daqui duas semanas pode ser Paulo vamos Paulo e para fechar já já o Renato aparece acho que tocou o celular dele não sei ou o Xande apareceu vai saber indica um livro aí para a gente eu sei que é uma pergunta muito aberta mas qual o livro que você poderia indicar ou mais de um além da Bíblia Sagrada claro lê esse aqui pessoal qual fé e religião escolher do padre qual que é o padre Leonardo Lécio Leonardo Lécio Lécio Leonardo Lécio é muito bom e o livro do Renato é o Bitcoin Red Pill eu estou na metade dele que eu estou lendo em PDF no celular mas se você quiser tem um livro ditado L de Liberdade tem um livro ditado eu vi que você postou na academia no trânsito tem um livro de graça ditado tem um PDF de graça está liberado aí mas ele já está merecendo a segunda edição já tem três anos eu estou na metade do seu você disponibiliza inclusive gratuito que é realmente um chamado seu está ditado a Baby Yoda dita o livro no YouTube lá no L de Liberdade você bota na academia meu irmão você está dirigindo você joga lá e um dia você ouve o livro inteiro e o teu curso fechou o carrinho já na Hotmart já está fechado rapaz é porque não tem como não tem como vender não tem como vender nessa merda nessa plataforma que a gente foi banido de lá o site da Refúgio está vendendo mas não é através da Hotmart não é através da Hotmart é Lerre Lerre agora que os caras estão botando eles cortaram vocês de lá foi isso? não permite nem acesso mais a porra a gente nem acessa mais a Hotmart está em outra plataforma Lerre você pode comprar até em Bitcoin com qualquer CPF válido não estou dizendo para colocar um CPF de outra pessoa mas qualquer CPF válido funciona paga em Bitcoin lá na RefúgioBitcoin.com do BR Boa deixa eu vou obrigado Márcio Luiz Regina Gomes Bruno Teixeira Leonardo Lemos Anderson S Willis Pereira Wendel Silva e Adalto Neto e também Drap Urhal se não me engano e às 8 horas eu vou estar com o Paulo Cogos Paula Marisa e Adrilis Jorge no Braddock Show prestigia o Braddock Show gente é muito muito massa a gente só tem a agradecer a gente os nossos convidados tem os tempos dele também que eles disponibilizaram para a gente a gente agradece demais a audiência é muito expressiva e vamos fazer mais vezes obrigado viu Renato 3 oitão e volto sempre obrigado pessoal eu esqueci de pedir para indicar um livro Renato indica um livro aí rapidão pode ser o seu pode está indicado Bitcoin Red Pill depende do objetivo o único livro que contém todo o conhecimento que importa para você salvar sua alma é a Bíblia como o Cogos falou aí mas depende muito do objetivo da pessoa fechou obrigado Renato obrigado Daniel obrigado toda a audiência fiquem com Deus até mais tchau obrigado valeu obrigado tchau 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 gente obrigado eu sei que você está aí eu posso sentir a sua presença sei que está com medo está com medo de nós está com medo de mudar falha no sistema eu não conheço o futuro não vim lhe dizer como isso terminará eu vim dizer como vai começar eu vou desligar o telefone depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam eu vou mostrar o mundo sem você um mundo sem regras nem controles sem limites ou fronteiras um mundo onde qualquer coisa é possível o que haverá depois você vai decidir eu vou dar um Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri